Bem, Cristiano, esse pronunciamento começa com críticas ao governo anterior e também Lula tocando em dois pontos já previstos, como trazemos aqui durante a nossa programação, em que Lula falaria desse reajuste do salário mínimo e também da questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, reafirmando ali o compromisso feito durante a campanha eleitoral de que essa faixa, até o fim do mandato de Lula, vai se estender para quem ganha até 5 mil reais. A questão, Noronha, tocando nesse ponto específico da isenção do imposto de renda, é que o governo nesse momento fala em aumento de arrecadação. E quando a gente fala em uma ampliação dessa faixa de isenção, é dinheiro que vai deixar de entrar nos cofres públicos. O governo consegue fazer essa conta com tranquilidade até 2026? Bom, essa é a grande questão, Carol, porque o governo está precisando de recursos, segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, O governo, para colocar o arcabouço fiscal em pé, ele precisa de 110 a 150 bilhões de reais. Então, o governo já teve uma vitória importante na semana passada no STJ, embora essa decisão não traga um caixa imediato para o governo, mas nas contas do governo o impacto da decisão do STJ tem um potencial de 90 bilhões de reais. E o ministro também tem falado em rever algumas isenções tributárias. Mexer nessas isenções tributárias é um grande desafio, não é uma coisa simples, porque há sempre uma pressão por parte do Congresso Nacional. Os setores que constam desse benefício sempre alegam que o seu benefício é fundamental. Sem esse benefício é impossível determinados setores ou determinadas regiões do país se desenvolveram. É o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Ninguém consegue mexer nos incentivos dado à região. Ou, por exemplo, os benefícios do simples. Isso também não é um aspecto trivial para se mexer e dependeria também do apoio do Congresso Nacional. E o presidente fez, logo no início, como você mencionou, um ataque muito enfático à questão da reforma trabalhista, dizendo que direitos fundamentais foram atacados, foram acabados. O que não é bem assim, porque até a reforma trabalhista, ela, por exemplo, não mexeu no descanso semanal remunerado, não mexeu na questão de férias, não mexeu na questão do FGTS. Então, foram algumas mudanças importantes que aconteceram, mas sem afetar direitos tão fortes e consolidados há anos dos trabalhadores.